Salmo 91 Aquele que habita e esconderia do autismo Ação de potência descansará Direito do Senhor é meu Deus Minha refúgio, minha fatalismo Ele confiarei, porque ele me levará Lá se passar em ele, as pessoas pendicões Ele te cobrirá com suas pernas Mas seus olhos estão seguras Sua verdade é escudo e broquel Não temerá esse pano noturno Nem certo que vou de dia Mil cairão ao seu lado Dei meu ao seu direito Mas o Senhor será atingido Somente com teus olhos Olharás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, Senhor, me refúgio O autismo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à sua tenda Porque o Senhor não dará o seu espírito Para te guardar todos os seus caminhos Ele se traga em suas mãos Para que não tropece com teu pé em pedra Pisarás o leão e o arco Colcarás o pé a frio do leão e a serpente Pois que tão incrível da mente Me amou, também o livrará E polui no alto retiro Porque conheceu meu nome Ele me rocará e responderei Estarei com ele na angústia E vario, glorificarei E daria a mudança de dia Mostrei a minha salvação Amém, irmãos? Deus abençoe a todos